Vai fazer a ultrapassagem, recebe a bola na linha de fundo, vem o cruzamento pra área, o toque de cabeça! Gol do ABC! Fábio Silva, camisa número 17. O ABC desconta, um para o ABC, quatro para o Santo André. O Fábio Silva na ponta pro Marcelinho, bom lance. Oh, yeah! The bass, the bass drum, the groove, at the concert. The concert! The light at the concert The party at the concert The music at the concert And the crowd that sings 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 The concert The concert And the crowd that sings And the concert The Wilson He will help He will help the crowd The Legenda Adriana Zanotto Quem vai aproveitar é Fábio Silva E o jogo do 7 de setembro Está sendo realizado em Santa Cruz do Capibari Porque a federação interditou o gigante do Agressas Olha só a jogada Aí o Tom A entrada da área Fábio Silva para o Danilo Aí a chance do central para o Fábio Silva Tem o Bunil do lado, Fábio Silva Gol É do central Do artilheiro Fábio Silva Chegou tocando a bola Envolvendo a defesa do Náutico Danilo, Bunil, Fábio Silva Gol de artilheiro Passe do Danilo O Bunil deixou passar e aí O Fábio Silva só teve o trabalho de colocar no canto direito Do Eduardo Da entrada da área Agora o Fábio Silva Divide a artilharia do campeonato pernambucano Com o Ciro do Esporte Fábio Silva Fábio Silva Obrigado.